Eu já tô com a cara aqui toda vermelha de chorar Sua malada é a minha mãe Aêêê Vai, força Vamos lá, minha O que que você tá com saudade também? Oi, meus amores, tudo bom, gente de... Gente de dia? Gente, é linda Hoje é o último dia da gay dizer na Paraíba Eu já tô indo embora daqui a pouquinho Hoje a gente ficou sozinha, né? Todo mundo foi pra onde? Sei lá, por aí A gente tá vendo os TikToks da vida A outra melhorando a luz pra vocês, tá vendo? Começar a trabalhar Vocês não acham que eu tô aqui sempre, sem fazer nada? Quem der, é meu sonho Vou passar todos os arquivos aqui pro iPad Enviar pro Ezequiel pra ele poder editar o vídeo Que vai ao ar hoje pra vocês Entendeu? Vocês vão estar assistindo o vídeo que foi ontem Mas já hoje... Tá doidado E o Mike tá falando, ó Sabe o que é isso? Giovana foi pra rua Aí ele quer a Giovana Aí a Giovana tá na rua e ele tá uivando Mas enfim, é isso Acompanha nóis Que hoje eu vou pra casa Eu vou ver minha cria Hoje é o dia que a gente chega aqui em casa Então, eu vou preparar uma surpresa aqui pra ela Vou chamar as crianças Vou pedir pra eles me ajudarem aqui Que, afinal, né? Elas merecem Tanto a Cris quanto a Dona Arlene também E a gente vai preparar uma festinha mesmo de chegada, né? Pra receber elas depois de três dias fora E quem ainda não viu, eu gravei um vlog lá no meu canal O link vai estar aqui tanto na descrição quanto no card Eu gravei no canal um pouquinho do que aconteceu aqui, né? Nesses dias que a gente ficou aqui Eu resumi em um vídeo e postei lá no meu canal Quem quiser dar uma olhada E agora a gente vai lá organizar aqui a festinha Pra receber elas Surpresa, não sabem de nada Acredito que elas vão ficar muito felizes Então, vamos lá Que agora eu vou chamar as crianças Pra me ajudar nisso aí Gente, vem cá, vem cá, vem cá O que eu comprei, vem cá Falar com vocês Tá bom, tá bom Olha Olha o que eu comprei ali Eu comprei essas coisas Pra gente fazer uma surpresa pra mamãe que vai chegar Combinado? Não, não, calma Se não vai chegar Ó, eu comprei um lanchinho Eu comprei um lanchinho aqui, ó Um bolo Ó, bolinho que eu comprei Na minha parte do bolo só vou tirar as morangas Ó, aí a gente vai esperar É o bolo da minha mãe É, e da Bisa que estão chegando E da mãe da Júlia A Júlia não, a Júlia ficou em casa dessa vez Ela não tá vindo não E tá cima Tá bom E tá cima dela Aqui, ó Esse aqui eu trouxe pra vocês, ó Esse é o do Kaique Cara dele Não foi, mas tudo bem A cara dele Aqui tá rosa É Sobremesa do almoço E aí E tá Então Aí a gente vai montar aqui E vai fazer um cartaz Você vai fazer um desenho pra mamãe? Vai escrever? Sim Então tá A gente faz um desenho Pra colar aqui nessa parede E arrumar uma mesinha aqui Que elas vão gostar Fechou? Brinquedo E presente Vamos arrumar esse aqui, então Vamos Agora é hora do tchau, gente Vamos pra ver aqui Né, vó? Simbora pro Rio? Verdade Muito bom É ruim sair de casa pra vir E péssimo pra voltar Eu já tô com a cara aqui toda vermelhinha de chorar É uma pessoa, né? Grávida, emocionada Na verdade eu já estou chorando Eu tô preocupada com o meu bebê Que bebê, gente? Gabriel Ah! O Gabriel foi chorar Aí ela tá falando Tô preocupada com o meu bebê Vocês viram o bebê dela? Maior que ela Aham Aí só vai A Julia vai lá me levar junto com o papito dela E o povo ficou Olha Bye! Tchau, tia Tchau, amor Gente, aonde que a Julia mora? Até o aeroporto que a gente pegou Quase duas horas É sim, porque você veio lento não É porque a gente acabou dormindo, eu e a Julia, né? Hoje a gente deu quase uma hora e parei dormindo Vai vir aqui É, pai Mandou entrar aqui, foi? Mandou entrar aqui, foi? Tem o mais perto O aeroporto é mais perto Mas aí não deu Também a passagem desse pouco mais perto Tipo, pra cá, gente A passagem da minha avó Deu em torno de mil reais E de volta Pra perto da casa dela Que é cinco minutinhos no aeroporto Deu em torno de quatro mil reais Ou seja A gente faz só sacrifíciozinho De ficar umas horinhas no carro Não tem problema não A gente vai dormir E o combustível só gasta 40 reais Quê? E o combustível só gasta 40 reais Nessas duas horas de viagem Viu? Então Economizamos bem, é? Enfim O tempo não A zona economizou tempo Mas economizou dinheiro? Oxi Oxi Minha menina Minha menina Já estamos no avião Né, vó? E uma coisa legal Que vale você guardar Se você for viajar Não levar álcool líquido Porque tá proibido A gente não sabia A minha avó perdeu o vidrinho dela De álcool Né? Então o meu que era em gel Ok Agora em líquido não pode Agora eu vou decolar Cheguemos no aeroporto Então você sabe Gente Eu tenho passado muito mal Na hora da descida Me dá tonteira Meu ouvido em top Ai Horrível Coisa que no Da Elisa Eu não passei No Da Elisa Eu viajei desde Cinco semanas E eu não passei mal Com cinco semanas Eu tive cólica Mas não tive tonteira A falta de yeses tem tudo A gente tem que fazer o que no carçagem? Ai Faz um Coração Um coração Porque é a única coisa que eu sei fazer Um coração Um coração Um coração Um coração Um coração guiandone Falar que eu tô com saudade É o meu alipalso É isso que eu vou fazer Faz que você Eu vou fazer isso Porque eu sou competente É o suficiente Para conseguir fazer Né Elisa Bate o que? Você vai fazer o que? É um coração E essa vai fazer um coração Entendi Você vai estar querendo alimentar Sim Entendi Eu vou fazer também Eu sei Deixa aqui e você escolhe Você vai mais pra cá Cair Pro cantinho dali Tá Por causa da folha Isso Isso vai ficar horrível Não faz nada A mamãe vai adorar isso aí Olha Mano Com certeza Minha linha tá totalmente reta Ah você vai escrever dentro do coração É isso Vai escrever fora dentro Mas agora você deve ser Pode ser Vai Faz aí Que lindo Agora desenha a gente Mamãe Eu Você Uma parte ficou meio Desenha a gente Ok Esse aqui é Meio que ficou meio Ficou bom Ficou meio Tipo Não ficou justo Os lados Bem Parece que o coração Tem Bate a cor A gente já desenhou Nossa Que lindo Isso aqui é uma pessoa Esse é quem? Você Eu Agora E cadê minha barba? Essa Sua mamãe É a minha mãe Sim Sua namorada É a minha Então Desenha a mamãe Que é a minha namorada Uau Pintar Uau Entendi Fazer isso Legal Esse é o mesmo Pintar pra não Estragar isso aqui Olha o que ela tá fazendo Que é isso Vai filho Você não tá desenhando a mamãe Desenha a mamãe Tô querendo animitar Aqui é a minha mãe Só a cabeça? É a cabeça O que eu antes sei É Halloween Pô Vocês não entendem É Halloween É época de Halloween Aí ela tá fazendo Coisa de telô Né Elia? Ó Agora faltou a Kaique A Elisa E a Pisa Que tá chegando também E faz o João E os cachorros É Fica mais bonito ainda Você não vai desenhar todo mundo? Eu vou fazer O cachorro Tá bom Não coube Então botei um Szinho Aqui no final Que é sentimos É senti É sentimos Entendi Ó gente O S tá aqui bem pequenininho Bem pequenininho É sentimos É easter egg Entendi Olha Nossa Que lindo Você escreveu o que aqui? Ele Fata Entendi Olha ela fez um K aqui Aqui Kaique Ela fez um K Faz o Ed Faz o Ed Elisa aí Pra gente ver O Ed Elisa Vai Viu como é que você sabe O Ed? Olha lá Muito bem Sobrou um espaço aqui Só falta um S Sabe o que eu vou fazer? Olha Faz um S Dizão Digando quando vocês fazem Entendi Bota essa assinatura aqui Assinado Kaique Olha o meu escrito E-Li-Li-Li-Li Entendi Filha Não Não coube Eu botei Kaique Porque eu caí Meu Deus Não coube de novo Caraca Que que tu não botou aqui? S-S Embaixo Kaique Porque eu não tenho neurônios Meu Deus Não tem noção de espaço? É Bota o CK Aqui embaixo Então Para não ficar Kaique Eu caí Pô E o que é que é o CK Agora ele Tá, cadê? Strunk Acabou? Ó, o Kaique já fez Um coração Sentimos muitas saudades Tá Nós Bota assim, ó Mamãe Vírgula Aí nós sentimos Bota aqui, ó Mamãe E uma vírgula Bota mamãe Vou botar môme Em inglês Porque eu sou perguiçoso E é menos para lá Bota outra cor No caso, siga Ele só está pintando Tá colorindo, né filha Entendi Colorindo Eu gosto de colorir DJ Mon Mon, que é mãe em inglês Para quem não sabe E bisa É verdade Calma aí Agora O Seria Mãe Pronto Toma, ok Bisa mon Bisa mon? Não, é porque a vírgula Eu tinha botado uma vírgula aqui O A, fechou a vírgula Pronto Tá, ok Tá terminando aí, Elisa? O Caí já acabou Aqui, ó Calma aí que eu vou pegar a fita Pra tu colar na parede, tá? Só veio o lado certo De cabeça pra baixo Então, rola aí Aí Aperta na parede pra colar Muito bem Mas só falta a Elisa Só falta a Elisa, filho Acabou? Que lindo Vamos colar agora, né, na parede? Tá bom Vou colocar pra você, calma aí Sim Você já tá grande? Sim Então tá, vou botar o adesivo aí, calma aí A Elisa só tá fazendo ela E o Caí que faltou, né, filha? Ah Entendi Essa é quem? Ela Ela desenha, ela faz de cabeça pra baixo, gente Ó Ela fez esse pra lá E isso ela tá fazendo com a perna pra cá Ela faz de cabeça pra baixo o boneco Olha lá Olha lá Os olhos Ela aprendeu em algum lugar só Mas os olhos, as pernas E o braço lá Então tá Então vamos colar Que lindo, filho De cabeça pra baixo? É assim Não, é assim que tá certo Aí Vai, força Força pra colar Força Faz assim, ó Isso Passa a mão pra colar Passa a mão Força Assim, ó Assim, ó Batendo Colou? Ficou bem colado agora, né? É Olha que lindo Olha a mim É E você É 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 Agora eu vou colar um aqui também no meio, meu Tomara que dure isso aqui Não cai Agora vamos arrumar uma mesa aqui Chamar as crianças My mom e a Bibi vai Eita Tá desabando as coisas Foi tu que fez, né? Hã? Foi tu que fez, gente É Só que desabou O seu já tinha desabado Só que arrumei Aí agora foi o meu Será que vai caber? Ok, quase Não cabe Cabe? Deu certinho Eu calculei Não calculou nada Aí, deu certinho Sim, mas você não calculou Calculei sim Aham, calculou Terminou? Obrigado, hein Eu vou lá pegar o bolo agora, tá? Calma aí Agora é só esperar Eu vou colar ali de novo Sinceramente Eu vou só dar uma reorganizada aqui Pra ficar mais Mas é isso aí Essa planta é uma de cada A da sua mãe é essa Que tem mais rosa aqui E essa é a da Biza Que tem amarelo Ah, tem de veia De veia? De veia Então vamos lá pra sala Que a gente vai esperar A mamãe chegar e a Biza Tá bom? Ela foi lá chamar o Kaique Vem Mamãe chegou Chegaram ali Olha as turistas aí As turistas? Deixa a mala aí que eu pego Vou deixar Aí o álcool tá aqui Ela foi lá chamar o Kaique Ele não fica aqui Ele sempre escorrega lá pra cima Calma aí Calma aí, criança E aí? Como é que foi de viagem? Foi ótimo Divertido bastante? Foi um avião que foi goroso Pra agora Eita, olha o banho, gente De aerossauro Eita Caraca Vai beber álcool, hein? Não, é que eu vou agarrar meus filhos Ô, eu tô vindo da rua Fecha o olho Viu aí, gente? Procedimento padrão, ó Ó É Vem pra cá, Puff Vem, Belly, pra cá Pra não tirar isso aí Vem Vem, vem Eba, mamãe A gente não tem nada, tá? O quê? Oi? Hã? O quê? Cadê meu abraço? Que cara é esse? Ficou Que cara é esse? Que cuízo Você tá brava Aí, galera Curiosamente Vamos ficar aqui na sala sozinha Olha, mandaram beijo Abraço Você Divertiu muito O que o Kaique tá te preocupando? Vou ficar aqui cuidadosamente sozinho, ok? Ah, o Kaique é igual vocês Ansioso também, sabia? Não precisa vir aqui, tá? Viu como é que ele é ansioso igual vocês? Vamos lá ver Ah, ai, meu Deus Meu Deus Tá lá, pô Bisa, mãe Mãe de mãe Meu Deus, que lindo É meu aniversário? Ai, que amor É festa de boa vinda É, bora, agora para comer Que lindo Ai, amor Ai, você está com fome? Você botou os pãos É, a Elisa botou o pão E o Kaique botou o doce Foi Foi, Kaique, você botou o doce? E eu botei o bolo Não sabe arrumar, gente Olha, Zé, que é o que eu botei a florzinha Que lindo Foi a Elisa que botou ali Ah, foi você também Foi ela, gente Meu Deus Daí, Kaique Qual é qual aí? Qual é de quem? A flor É, obrigada Ah, lembrou Essa é mais amarelinha sua E ela que tem mais rosa daqui Eu pensei que ele não ia falar assim na nossa frente não Porque ele falou para mim isso Ele falou? É Mas obrigada Tá, eu gostei muito Mesmo sendo de velha, eu gostei Lindo Sim, você vê O da Elisa lá, ó Cheio de desenho Ah, do lado da Lili? É Ai, que lindo Daqui é do Kaique Meu Deus, o que é meu lindo Todo mundo Todo mundo? Ela já é grande, beleza Caraca, nem fala A gente foi ontem no shopping Eu cheguei na porta do... Eu fui trocar a senhora dela Eu cheguei na porta do brinquedinho lá Naquele brinquedinho que tem mesinha de cozinha E tal, tal, tal Aí lá na porta a menina falou que podia só a partir de 3 anos Pô Já viu, né? A tia sai e fala de lá e não podia Mas ela já tem... Ela vai fazer mês que vem 3 anos Ela viu? Olha, chata E ela ficou falando isso a noite toda A tia não... Eu não podia tirar esse pequenininho Não foi, Kaique? Falou, ela tinha chata Eu não podia Que tia chata, né? Pô, ela vai fazer 3 anos mês que vem A partir de 3 anos o brinquedo É um shopping pequeno pra mim É, é porque eu falei que eu vou levar ela no pequenininho Ah, pai, então você tem que levar, pai Tadinha Eu vou aqui a levar hoje, hein? O meu bebê também, é? Ela passando a mão na minha barriga Tava? Hoje a gente não se deu um... Por que você tá com saudade também? Do neném Ai, que lindo O bebêzinho dela Aqui a gente falou assim, vou tomar banho A Elisa veio correndo atrás Aí a saudade, né? A Tarduzzi aí tomando banho Para, garota Olha o que é isso Feijada Para, menina Agarrou O que é isso é que vocês estão fazendo? É um jogo É, Elisa Nem vai te dar confiança Dá confiança ao seu pai? Posso jogar aqui também? Não É só das meninas Então é só eu e o bebê que pode Que é menino Outro jogo Então, só dos meninos Eu vou jogar com ele outro jogo E você joga com as meninas Aí o seu É É? É o tubarão que é fechado Ah, o meu do tubarão Entendi Agora eu vou finalizar aqui com vocês Já de volta para a realidade Já estamos no outro dia Voltando aos nossos trabalhos É isso Beijo Muito obrigado pelo carinho de vocês Por ele ter acompanhado Essa viagem meio louca E eu amei chegar A ter surpresa Para a gente Né, mozão? Gostura, surpresa Gostei E agora eu estou aproveitando aqui, ó Maridos e filhos Que eu estava morrendo de saudade A palavrinha mágica de hoje vai ser Vai ser o que, amor? Trolls Trolls Coloca trolls aqui embaixo Que eu vou dar coraçãozinho Só porque ele viu um trolls ali Vou dar coraçãozinho para vocês E é isso Não saia daí Fica aí que vai entrar uma tela com outros vídeos Para a gente continuar agarradinha Beijo Bye Tchau 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 Obrigado.